salve salve galerinha do canal del 8 ball rapaziada to vendo mais um vídeo topzera de 8 ball blitz desde já que já deixa o like aí se inscreve no canal ativa o sininho de notificações aí beleza e galera quero agradecer a todo mundo aí que tá inscrito no canal né também quero agradecer a galera que tá deixando um like aí comentando e também quero pedir você galera que tá no canal parceiro aí peneira mito pro player 8 ball blitz vai estar na descrição aí o canal do parceiro beleza vamos ver aqui quem tá no primeiro do mundo aqui é o peneira mito pro play aí beleza é a conta do br conta do peneira mito em segundo tal marcelo lenda terceiro massa guia beleza e o tropinha deixa o like aí se inscreve no canal e também eu tô perto aí de bater as quatro mil horas no canal aí tá faltando 400 horas só só agradecer a todo mundo aí que tá me ajudando o canal aí beleza galera esse vídeo aqui é levando meu clube com nível 2 galera como vocês estão vendo aqui falta pouco né nível 1 40 40 pessoas nível 2 45 e recompensas é diárias de notas nível 1 é 5 nota nível 2 10 nota galera o clube zinho aí quem quiser entrar aí tá disponível e daí ó 23 24 galera e esse é meu clube principal aí beleza também minha conta tá quase chegando passou do nível 100 né galera deixa o like aí compartilha se inscreve no canal pede para os seus familiares se inscrever também aí beleza então vamos aí então vamos aí pegar a recompensa e vamos subir de nível aqui do clube né galera aqui é a parte de doação aqui é a contribuição você pode trocar os pontos aqui do clube ou por nota né como vocês estão vendo aqui ó nota não ou por ficha ou então peça esse aqui que é o taco é épico beleza galera aqui é a doação grátis né a partir daí a primeira mão indicada aqui a primeira é grátis você não gasta nada e depois você já vai gastar entendeu vamos ver como é que nós estamos aqui então vamos continuar aqui né galera vamos ver aqui como é que nós estamos falta pouco galera bora que bora hein bora ver aqui opa é agora galera subindo pro nível 2 aí deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver aqui no caso já passou né galera no caso já passou né galera vou fazer as 20 doação logo aqui galera vou fazer as 20 doação logo aqui galera pronto tá aí galera tá no nível 12 falta só atualizar né a partir de amanhã você já vai pegar quem tiver no clube vai pegar já 10 nota e vai aumentar a quantidade de membros aí para 45 beleza posição do clube tá em 19º aí primeiro tá o oito ball live aí que é o grupo do Marcelo Lenda em segundo legenda e terceiro freehandes em 4 família BR em 5º aí tá o master que é do mexicano aí beleza então valeu aí obrigado pela pela força aí deixa o like a nós e também quero mandar um salve aí também para o Gonçalo BR também né meu parceiro e o Val Cardoso aí as três potências do oito ball blitz aí beleza tamo junto aí família fui e aí e aí